Fala com os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E é o seguinte, ó, vou até mostrar aqui, cadê meu telefone, Pepe? Não precisa, tá na tela. É tudo virtual, Eduardo, você tá no século XXI. Presta atenção, você que está vendo esse vídeo, a gente tá fazendo um sorteio da camisa do Newcastle, do Castelo Novo. Bonita. Vem pedir pra gente fazer, a gente montou um esquema. Você sempre pede? É. Muita coisa aí. É, então a gente ganhou uns prêmios da Puma aí, falei, vamos sortear, né? O que a gente sempre ganha pra fazer? Gente, não é patrocinar aí, não. Não, não. Não vem falando, não. Mas, Punto H, por favor, patrocina nós. Mas se você quiser patrocinar. Se você quiser, ó, inclusive nesse post aí, que o link tá na descrição do primeiro comentário, vai lá e tá tudo explicadinho lá no post, segue a gente, Edu e Rafael Futirinhas, beleza? Vai lá, mas é a foto do arroba Futirinhas. É. Comenta lá, três amigos. Sim, marca três amigos, não pode ser famoso, hein? Não. Já era, mas segue a gente lá, tá nas regras lá. A gente vai tentar usar bastante coisa aí. Isso. Sempre pedem, a gente vai tentar fazer pelo menos umas duas, por mês, três, vamos ver. Aí, se você quiser ajudar nós, vai no Instagram da Puma lá, Puma Brasil. Patrocina o Futirinhas. Patrocina o Futirinhas. Pra ir dar prazo sempre. Opa. Porque eu tenho umas ideias aí, se a Puma abraçar, parça. E sobre o vídeo de hoje? Vamos falar de vários assuntos. Primeiro, com o mais simples, mas porém, que aconteceu aqui uma bomba no futebol brasileiro. Bomba? Uma bomba. Só joga no Brasil. Só joga no Brasil, parte três, né? É. Guerreiro foi pro Internacional. E o Internacional precisa muito de centroavante, porque tem. Tem pouco. Aí eu fico, aí um cara do Inter ficou very tristed, hashtag chateado, Leandro Damião. O que vai ser agora de Leandro Damião? Leandro Damião era o que no Flamengo? Reserva de quem? De pau do Guerreiro. Beleza. Aí foi pro Inter. Agora você... Já tá difícil ser titular junto com o Potca. Não vai. Já tá difícil, o Potca joga. Tem o Nico Lopes. Nico Lopes, tá jogando no meio campo. Que já puxaram, né? É. Aí contrata o Guerreiro. Aí lá vai Damião de novo. Onde vai Damião? Damião vai ser o próximo case, Eduardo. Será? Não sei não. Agora, se ele sai do Inter, ele só vai pra time de meio de tabela do brasileirano. E depois cai, hein? Pra Atlético Paranaense. Vai pra Curitiba, vai pro Vasco. Ó, o Vasco ele não veria. No Vasco ele teria espaço. Só clubes legais, ó. É. O Vasco não botar fogo. Não é porque o time é ruim, não, gente. Não. É porque, tipo, é pela realidade atual. São times que não brigam lá, tipo, por título. Sabe onde ele teria espaço hoje? Na moral, sabe onde? Vai. No fechão. Você acha? Ele jogava? Por que o Gabriel tá jogando bem? Ah, então volta. Ninguém tá jogando bem. Paga 42 por cento de novo, ô Santos. Damião, volta pro Peixão. Tá pagando ainda mesmo? Tá pagando. Você é nosso? Volta. Vai pro Brasil, guerreiro. Só joga no Corinthians. É, não sei. Paga, bom, filho. Já pensou, ele joga, tipo, vai pro Santos e aí ele fala assim, não, na cidade de São Paulo eu só jogo no Corinthians. Aí depois ele vai pro Paulo, guerreiro. Não, mas não baga. Agora a gente vai pra, assim, os pitacos. Porque o assunto principal foi depois. Os pitacos. O Witz é o quê? Bom volante da Bélgica. Saiu, né? Mostracivo. Saiu da China. Foi do Tianjin Kuanjiang. Foi pro Borussia Dortmund. Baita reforça. Ele é ótimo jogador. E tava esquecido lá. Se derragar uma bala, né? É, mas tava assim, né? Na China, tipo, o Carrasco já não conseguiu. Continuou lá, na verdade. O Carrasco foi pra China. Até hoje eu não entendo, né? Beleza. Outra coisa. Pipita foi pra onde? Pro meu Milan. Pipita Higuaín. Pipita? É o apelido dele. Pipita de ouro. É. O Higuaín foi pro Milan. Esperto. Foi esperto. Foi, porque, né? Na Juventus ia ficar feio pra ele, né? Não ia dar pra jogar, né? Como, né? Não ia dar. Ia ser complicado. Foi pro Milan numa troca envolvendo Bonucci e Caldara. Isso. Caldara também foi pro Milan, que foi um baita negócio do Milan. Porque o Caldara é um zagueiro bom e novo. O Bonucci já tem 31 pra 32 anos e voltou pra Juventus aí. Mas pro Higuaín tá bom, né? O Higuaín foi um bom negócio. O Higuaín... E sem falar também da chapeleta do Barça, na Roma, hein? Última hora. No aeroporto, hein? Sentiu? Foi quase uma caixa de som. Foi aquela segre passagem da Globo. Foi. Galvão, fala, Mauro. Sentiu? Silenciaram o cara no Twitter. Rapaz. Acusaram o golpe, hein? Apagaram o nome dele na escalação. Acusaram o golpe que não precisava, hein? Aí depois falou, vou contratar o Messi. É aquele cara que toma o corno e fica mandando em direta na internet. Deixa quieto. Já fiz isso, rapaz. Você já fez? Já fiz. Você é o Otaro. Você foi. Eu fui a Roma. Você é o Romão. Dudu Romão. Dudu Romão, hashtag do programa. Hashtag do programa, Dudu Romão. Faz tempo, mas fez. Faz tempo, mas fez, né? Era o Juvenil. Era o Juvenil. Quem não fez? E não durou muito aí o reinado de Alisson. Como o goleiro mais caro. Como o goleiro mais caro do mundo, né? Já passaram por cima. Kepa. Kepa, arrisa a balaga. Kepa é aquele bagulho de video? Não sei. Acho que é. Ele protege o futuro do judeu. O Kepa saiu do Atlético Bilbao. Isso. Para o Chelsea por 80 milhões de euros. Se você achar o Alisson caro. Será que foi o desespero de perder o Courtois? É. Não é precisava pagar 80 conto de um jogador do Atlético Bilbao? Mesmo sendo bom? Aí já foi uma contratação boa que a Roma fez. A Roma foi lá, contratou o goleiro da Suécia, fez uma ótima Copa. O Chelsea, sabe quem você podia pegar? Keylor Navas. Que inclusive... Está aí no mercado agora. É porque se o Courtois for para lá, não é para ser reserva, né? O Courtois, por exemplo, foi para o Real Madrid por 35 milhões de euros. Porque está no último ano de contrato. Beleza. Você entende. Por que já não fizeram troca-troca? É. Tem gente que gosta. Porque se ele quer o Courtois, é porque ele está dispensando... Está abrindo mão do Keylor Navas, que é um baita de um goleiro. Eu deixava ele lá, viu? É um baita de um goleiro. Depois que ele cortou e tirou o Koki Samurai, voltou ao normal. Ah, e ele falhou isso aqui. O Keylor Navas segurou o Brasil o jogo inteiro com o Angakok. Koki Samurai é o mal da humanidade do século XXI, Eduardo. Concordo. Não concordo. Concordo. Já tive um pedacinho, foi complicado esse dia. Eu lembro que você fez até uma foto do biquíni. É, zoando, né? Foi. Mas eu estava cabendo por causa da promessa lá e deixei. Rapaz, aquele dia foi tenso. A promessa dos 500 mil, hein? É. E eles já estão chegando a domínio, eu nem fiz como essa. É bom, assim que é bom. Negócio, aí, beleza, você está aí falando do Keylor Navas. O que aconteceu? O que está acontecendo no Real Madrid? Está tendo uma debandada do Real Madrid? Todo mundo quer sair do Real Madrid. Assim, não todo mundo, mas os principais expoentes do Real Madrid. Saiu o Chris-Chris. O Cristiano saiu, foi o único que realmente saiu. Chorou. O que é muito triste. Ele saiu mesmo, assim como o Kovacic, que foi para o Chelsea também. Também nem foi treinado. Mas o Kovacic, eu até entendo, reserva, não joga quase e tal. Talvez queira espaço. Foi buscar espaço no Chelsea e o Sarri pediu a contratação dele. É um bom jogador. Pode ser que dê certo no Chelsea. Mas aí, o Modric, por exemplo. Por que o Modric quer sair? O Modric, ele pediu para ser negociado com a Inter de Milão. Por que? Não se sabe. Eu não sei. Não é certeza que talvez saia. A mulher dele já falou que queria também. Não é certeza que ele saia. Se bem que Milão, deve ser uma cidade bem bonita. Mas assim, não é certeza que saia, mas é uma possibilidade. Mas aí, se você sair do time mais forte da Europa, para o Imbra de Milão, o Imbra de Milão já é meio velho. Mas assim, eu entendo. Porque, tipo, sei lá. Será que o Real Madrid vai conseguir de novo estar no auge, ganhar tudo de novo? Mas é mais fácil o Real Madrid ganhar ou a Inter... Só que, por exemplo, eu estou tentando... Eu vou fingir que eu sou o Modric, tá? Vai, vai lá. Eu estou pensando aqui. Pô, o meu principal jogador do meu time saiu. Eu sou um dos principais, mas o principal saiu. Sim. Provavelmente, a cobrança vai cair em cima de mim. Mas será que ele foi arregão? Não, não. A cobrança vai cair em cima de mim. Peidou? E se eu não tiver... Bomba! Modric peidou. Peidou na farol. Se eu não der os resultados que esperam, eu vou sair como fracassado, sendo que eu acabei de ser campeão. Ah, mas... Aí ele vai para a Inter. A Inter de Milão, ele não vai ser também? Ué, ele vai ser cobrado, mas a Inter está almejando o quê? A Inter está almejando o título da Champions? Não, a Inter não almeja nada. A Inter almeja fazer um bom ano. E olha lá. E outra, se a Inter ficar entre os três na Itália esse ano, os caras falam, beleza, ano que vem a gente tenta coisas maiores. Entendeu? Vamos ver, né? A cobrança é diferente. E também tem o Bale que está querendo sair. É, estão falando dele para o Manchester United. Está querendo sair, está sendo especulado, é diferente. Está sendo especulado. Mas o Bale, provavelmente, ele não vai sair, porque na frente do Ramadrez vai ser o principal jogador. Eu acho que ele vai assumir a resposta. Porque o Bale, assim como o Bruno Formiga falou no Sporting, eu gosto muito do Bruno Formiga. Também. Ele é muito coeso. Ele falou, o Bale, quando joga, ele entrega. E tipo, o Bale não vai entregar o que o Cristiano Ronaldo entrega. Mas ele sempre faz gol, ele sempre faz assistência. Ele é um jogador participativo. O problema dele é a confusão. Mas às vezes, agora que ele saiu da sombra do Chris Chris, ele assuma e aí pode até entregar até mais. É, mas o problema do Bale não é nem o que ele joga, é a confusão. Se ele estiver bem, é um ótimo jogador para o Real Madrid. Vem para o Corinthians, recuperou o Renato Augusto. Vem para o Timão. Opa, vem. Nem vou falar fechão hoje. Pode vir. Recuperou o Pátio que vinha quebrado. Nunca mais quebrou, hein. É, mas o Adriano não recuperou. Ele não quis ser recuperado. Ele nem ia para a fisioterapia. E além disso tudo, tem também a especulação do Marcelo, que ainda existe. Ele deu a entender que poderia se juntar no Chris Chris. É, deu a entender, mas não tem nada de rumor. Acho que não, hein. A gente está só levantando essa bola. Talvez ano que vem. É, como a gente levantou a bola do Neymar e ir para o Real Madrid. Eu acho que o Neymar só não foi para o Real Madrid, sabe por quê? Porque ele já está no time bosta. Porque a imagem dele deu uma caída. Acho que a gente nem liga para isso. Não sei, eu acho. Esse é achismo, né? E o Real Madrid também não está se mexendo. Ele não trouxe ninguém. E eu pica grossa aí. O que se fala é que o Florentino Pérez não vai deixar barato que ele vai contratar um grande jogador. Mas o que se espera dele é... Mas você não tapa mais buraco hoje em dia. Do Chris Chris com quem? É. O que se espera... O que se espera é que seja um grande jogador. Você vai esperar. O único. Os únicos, na verdade. Eu acho que o único é Messi e Neymar, cara. Não. Os únicos que você fala. Pô, vai preencher a vaga mesmo. Salah. Salah, Griezmann. Esse tipo desse escalão. Eu não sei. O Mbappé. O Mbappé. O Mbappé hoje em dia tampava. Não, mas assim. É um jogador que seria referência, né? Sim. Salah, Griezmann. Mbappé, Neymar, Sérgio e esses jogadores. Mbappé já não sai. Mas o Hazard já acha que não. Griezmann já renovou. O Salah acabou de renovar. É, então... O Real Madrid está tentando o Willian. Não está conseguindo, cara. Está difícil. Não, está tentando. Está assim como o Barcelona. Por eleito. Mas o Barcelona já desistiu porque pegou o Malco. É. Né? E o que você acha disso aí? Você acha que vai acontecer tudo isso que você está falando? Deixa nos comentários ver o que você quer escutar aqui na sua opinião. Porque vocês gostam. Não sei por que vocês gostam de saber a nossa opinião. A gente está pensando em fazer toda quinta-feira coisa opinativa, assim. Então, beleza? Então, deixa nos comentários. Manda lá no nosso Instagram. Comenta. Ok, a gente entrega mesmo lá. É, Dudu Romão. Dudu Romão. Comenta aí. É, nome de personagem da malhação. A gente se vê no próximo vídeo e... Dudu Romão sai do trabalho e vai malhar. Falou.